Outros quatro crimes foram registrados em Arasatuba no intervalo de cerca de 20 horas. Todos eles, inclusive, foram roubos. Esse primeiro caso foi um furto e os outros quatro foram roubos. O repórter Viviane Santos está na Delegacia de Investigações Gerais de Arasatuba. A digue e ao vivo conversa pra gente. Bom dia, Vivi. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o segundo crime foi um assalto em um supermercado no bairro Alvorada. Dois bandidos invadiram o local em plena luz do dia e levaram em torno de 3 mil reais em dinheiro, além do relógio do dono do estabelecimento. Outros dois roubos aconteceram simultaneamente em uma loja de açaí e também numa praça. Na praça, Casa Grande, dois casais foram rendidos por um motociclista que estava acompanhado. Os bandidos levaram dinheiro, celulares e até documentos das vítimas. Na loja de açaí, Casa Grande, que fica no bairro Jussara, cinco pessoas participaram do crime. Entre elas, uma adolescente de 17 anos de idade. Eles roubaram 198 reais em dinheiro e 20 cartelas de títulos de capitalização. Os cinco foram presos em seguida, depois de uma breve perseguição. Um dos suspeitos dessa quadrilha confessou o envolvimento em outros seis roubos na cidade. E, por fim, Casa Grande, o último crime aconteceu no conjunto habitacional João Batista Botelho. Mãe e filha foram rendidas em frente de casa. Os bandidos levaram dois celulares e também o carro das vítimas. Neste momento, Casa Grande, os presos estão sendo ouvidos aqui na delegacia e, em seguida, serão encaminhados para o fórum da cidade, onde o juiz deve decidir se eles permanecem ou não presos. Voltamos com você. Tá certo, Viviane. Obrigado pela sua participação. É a chamada, pessoal, a audiência de custódia. A polícia vai lá, acolhe as informações e já apresenta o caso na sequência para o juiz. Porque logo na sequência ele vai dizer se a prisão vai ser realmente confirmada ou se a pessoa vai responder ao processo em liberdade. É uma forma de tentar agilizar esses processos aqui na região e uma forma também de evitar que as cadeias que já são superlotadas fiquem ainda mais cheias.